Rainha, tu viu o meu sapo? Hã? Hã? Juliana, tava aqui comigo, eu não cuidei das coisas, não, tá perto do cachorro, até ele morder, tome, tome, tome. E daí, eu não tinha visto que tá aí, não. Turma, que escondeu ali, eu fui procurar ali, eu não achei não, viu? Me poupe, viu? Me poupe, Juliana, me poupe. O seu sim, tava aqui, perto de mim, porque eu já tinha morder, me poupe.